Olá, que bom, Jesus é lindo, Ele está vivo, eu tenho falado com Ele e você, sabe, eu tenho escutado a sua doce voz dizendo que esse é um tempo de multiplicação, de avanço, de frutos, nosso país está em crise, nosso país está em luta, mas eu e você estamos em Cristo e em Cristo podemos vencer, não desanima, não desista, creia, ore mais, ore mais um pouco, jejue mais um pouco, medite mais um pouco na palavra, faça mais bem ainda, você vai ter colheita, eu creio, eu creio no amor de Deus pela tua vida, pela tua família. Continuando o assunto família, lembra do Salmo 128? Aquela promessa linda que fala que você será feliz, que fala que você vai ter a mulher à volta, os filhos, lembra de Timóteo 5,8 da responsabilidade que eu e você, lá em 1 Timóteo 5,8 ele diz que eu e você temos que cuidar da nossa família. Então, o tema de hoje é a importância da comunhão, da comunhão no meio da família. A palavra de Deus diz no Salmo 133, de 1 a 3 assim, com bom, com suave e é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de irmão, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando eu e você decidimos viver em comunhão, quando eu e você tomamos a opção, não, eu vou ser uma pessoa de comunhão, nós estaremos posicionados em um lugar, qual? Que a presença de Deus desce, a unção de Deus desce. Que lugar é esse? Um lugar onde existe ordem de bênção e de vida, para sempre. Tem gente que experimenta a bênção por alguns dias, tem gente que experimenta a vida por alguns dias. Eu conheço casais que receberam a bênção no matrimônio e ela durou pela lua de mel, ela durou por alguns dias e logo se perderam. Por quê? Porque a pessoa não decidiu viver em comunhão. O que significa isso? Eu vou tentar de uma maneira simples te mostrar isso. Primeiro ponto, Lucas 11, 17. Mas conhecendo ele e os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado e toda a casa dividida contra si mesma cairá. Essa é a palavra da verdade. Primeiro ponto, Jesus disse assim, quem não é por mim é contra mim, quem não a junta espalha. Algumas pessoas dizem assim, ah, mas eu não crio nenhum problema de comunhão em casa. Mas você não coopera para que haja comunhão. Ou seja, segundo o reino, você é contra. E certamente uma casa dividida cai. Olha o que diz Efésios 2, 14. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede da separação que estava no meio. Preste atenção. Esse texto fala dos judeus, dos gentios. Esse texto fala da união da igreja com os judeus. Eu creio nisso, oro por isso, mas eu quero usar esse mesmo texto para falar da família. Olha o que esse texto diz, que para que aquele povo, judeu e igreja, fosse um, foi necessário derrubar a parede, um muro que separava as pessoas. Quero afirmar para você, há pessoas que estão cheias de setas do inferno em seu coração e em sua mente. E elas estão sempre edificando paredes na sua vida. Sempre construindo separação. É ciúmes, é suspeita. Ou seja, essa pessoa vai construindo paredes, paredes, paredes. O que ela faz? Ela sai do lugar que Deus ordena a bênção em a vida. E ela entra num isolamento e uma das grandes forças do diabo é isolar a pessoa. Aqui na igreja a gente tem dito que ovelha sozinha é petisco de lobo. O diabo faz com que a pessoa fique sozinha na casa dela. Às vezes ela está na mesa de jantar, na esposa, dois, três filhos, e ela está sozinha ali, separada. Ela não aceita o que os outros pensam. Ela não acredita no que os outros falam. Ela vai construindo muros. Jesus disse que Jesus veio para ser paz, para destruir esse muro. Porque ao invés de você construir muros, você não constrói pontes. Ponte aproxima uma ilha da outra. Por que isso não acontece? Sabe, Jesus diz em João 17, ele faz uma oração dizendo que eles sejam um. Lá em João 17, 20 e 21, essa história fica clara. Que eles sejam um como nós somos um, pai. Jesus fala que a unidade é uma linguagem do céu. Se você na tua família não consegue ter comunhão, querido, faça a guerra espiritual. Destrua pensamentos e sentimentos. E não se engane, o diabo é sujo. O diabo inventa história, o diabo aumenta ponto. É verdade que as pessoas erram, mas o perdão é chave no reino. Sabe, se você quer derrubar a parede, evite ser crítico. Se você quer derrubar a parede como Jesus derrubou para fazer de dois povos um só, trazer paz e estar no lugar onde eu ordeno a bênção e a vida, evite ser crítico. Quando for conversar em casa, abra o coração, não mantenha segredos. Revela o que está dentro de você. Deseje também entender o outro lado da história. Dê possibilidade para outra pessoa falar o que ela pensa, o que ela sente. Pensa, eu vou falar com a minha esposa, eu amo minha esposa, ela chama a Marta. Já deve ter visto os vídeos dela, ela é linda, uma companheira, ideal. Mas você acha que a gente não tem problema? Claro que tem. Às vezes eu penso que tem que tratar um filho de um jeito, ela pensa de outro. Mas entenda isso, se eu for falar com a Marta, eu digo, amor, eu penso isso e ela começa a chorar. Pô, eu amo ela, eu não vou falar mais nada. Ou, se eu começo a falar com ela, ela começa a gritar comigo. Cara, eu sou cristão, eu amo a Deus, eu não vou aumentar o tom da minha voz para ela ficar quieta. Existem pessoas, eu estou dando aqui esse exemplo, graças a Deus eu não vivo isso. Existem pessoas que só o que ele pensa está certo, ou seja, ele construiu muros. Eu estou aqui numa sala gravando. Você está vendo uma parede, está vendo um armário aqui, você está vendo o meu rosto. Mas eu estou vendo as pessoas que estão atrás da câmera, eu estou vendo outras coisas que tem na sala. Isso é um ponto de vista. Uma pessoa que quer ter comunhão, ela é uma pessoa que evita ser crítica, que se abre verdadeiramente, que revela o que está sentindo, que deixa o outro revelar o que está sentindo. Uma pessoa que escuta, uma pessoa que se coloca no lugar do outro e uma pessoa que sempre dá nova oportunidade. Pense em Deus. Quantas vezes você errou com Deus? Posso falar? Eu já errei muitas. Deus sempre tem uma nova oportunidade. Eu creio. A palavra de Deus diz em Jeremias 1,10, que eu e você temos poder para destruir reinos, arrancar reinos, despedaçar reinos, arruinar reinos para edificar e plantar. Tome autoridade hoje, destrua todas essas paredes. Tome autoridade hoje e joga por terra tudo aquilo que está te isolando da tua família. Por quê? Porque você precisa ser um com a tua casa. Porque ali, Deus com certeza vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Mas, esse texto fala, Jeremias 1,10, arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Use isso contra os muros. Mas edifique, plante. Significa edificar pontes. Construa estradas que liguem você àqueles que vivem na tua casa. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,18, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Creia, sob a tua vida, a autoridade para viver reconciliação. Claro, há pessoas que preferem usar as armas do pecado e do diabo. Eu prefiro usar as armas de Deus. Eu sou um reconciliador. A minha casa vai viver em união. Eu quero comunhão na minha vida familiar. Que as barreiras, as paredes caiam e que venha um novo relacionamento. Vamos orar? Pai, o Senhor conhece todas essas palavras. O Senhor sabe as verdades espirituais que elas carregam. Eu quero usar da autoridade da tua palavra. Está escrito que pela tua palavra todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. E eu clamo que essa mesma palavra que cura, que liberta, que constrói, que gera, essa palavra agora chegue na casa dessas pessoas amadas e derrube essas paredes de separação, derrube esses muros de divisão e que essa casa possa entrar em grande comunhão e possa viver bênção e vida para sempre, Senhor. Eu oro, eu clamo que cada um se levante e viva essa comunhão em nome do Senhor Jesus. Amém. Sempre bom estar com você. Te peço um favor. Você viu esse vídeo? Você gostou? Compartilha ele. Ah, tem alguma coisa que você não achou legal? Tem alguma coisa que você não entendeu? Tem algum pedido de oração? Comenta. Comenta. Nós vamos com certeza te responder mais. Se você puder, você, creio que você pode, fale para os seus amigos darem uma assistida. Tenho certeza que você e a tua casa serão abençoados. Amo Jesus, amo você. Vitória e uma vida familiar abençoada. Em nome de Jesus. Vitória e uma vida familiar abençoada. Legenda Adriana Zanotto